Deus não suporta ver As lágrimas de um crente fiel A Bíblia diz que o anjo as recolhe E as leva ao céu E diante do trono do Altíssimo Todas são recolhidas Pra no tempo certo de Deus Serem escondidas Se hoje as lágrimas quentes E batirem seu oz no sofrido É o Espírito testificando Que Deus é contigo Foi Deus quem viu seu pranto Orando pelas madrugadas Às vezes a vitória do crente Vem banhada de lágrimas O choro dura uma noite Mas alegria virá A Bíblia diz que todas as lágrimas Deus enxugará Se hoje está chorando Não se preocupe, irmã Saiba que o crente jamais Chora em vão Se hoje as lágrimas quentes Embadirem seu oz no sofrido É o Espírito testificando Que Deus é contigo Foi Deus quem viu seu pranto Foi Deus quem viu seu pranto Orando pelas madrugadas Às vezes a vitória do crente Vem banhada de lágrimas Se hoje as lágrimas quentes Embadirem seu oz no sofrido É o Espírito testificando Que Deus é contigo Foi Deus quem viu seu pranto Orando pelas madrugadas Às vezes a vitória do crente Vem banhada de lágrimas Eu sei que a vitória do crente Vem banhada de lágrimas 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 A CIDADE NO BRASIL